Pronto, você já acabou o negócio. Rapaz, tem gente levando branco aí, Léo. Tem gente levando branco aí. Tem gente que não quer treinar hoje, tá tomando a carcada aí. Pode ficar tranquila, tá aí. Esse é o microfone. Pode carcar agora. Ninguém ouviu, ninguém ouviu, né Léo? É só, vamos aproveitar e fazer um aqui esse meitinho, alongamento, tá? Eu não tive a câmera ainda. Oi, eu vou só te mostrar uma coisa aqui que eu tava fazendo antes. Entre a aula das crianças e a aula dos adultos. Conhece isso aqui? Então, nós pensamos a mesma coisa? Pode descansar carreir pedra. Pode descansar carreir pedra hoje. Aí, Léo. Olha o que tinha aqui, Godô. Olha o que tinha aqui, Godô. Aí, Godô. Olha o que eu tava fazendo aqui. Entre uma e outra aqui. Maravilha. Fiz a minha xerinha, ó. Eu fiz a minha xerinha de movimentação lateral. É, lá, lá. Aí sim, moleque. Muito bom, pessoal. Aqui é tudo. Tudo bem, gente? Tudo bom? Cauana. Beleza, pessoal? A Cauana é o Márcio, Léo. O Márcio é o Márcio. É o Márcio é o Márcio. É o Márcio é o viato. Isso. Eu tenho que ser o leitor da mulher hoje. Ah, tá. Entendi. Eu vou mudar o nome aqui, porque senão eu vou ficar chamando ela de Kereli, de Cauana. Tchau, tchau, tchau. Ana, Luísa, Júlia. Caraca, o grupo tá cheio, Léo. Isso aí, viu? Tomaram bronca aí e saíram, viu? Ah, não. Lá tá isso aí. Ó, tá isso aí. Tem companhia hoje? É só do Bruno, né? É isso aí. Seja bem-vindo. Boa. Vamos lá, hein, pessoal? Ó. São sete horas. Nós temos três xerizinhos. É três, né, Cixê? São três, né? O que é isso aí, Léo? Duas, né? Eu acho três. Duas foi no começo. Eu programei o computador celular aqui pra duas séries, Cixê. Beleza, vamos ver. No final a gente pergunta aí, tá bom? Beleza? Vamos lá, Jane Arroyo. Ó, Genia. Uhul! 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 Muito bem, vô. Vou fechar o áudio de todo mundo, hein, pessoal? Tá bom, vô? Vamos começar, hein? Vamos lá, que negócio de mimimi e mãe batendo em filho pra treinar, essas coisas aí. Ainda bem que não acontece no grupo. Ainda bem que não acontece nesse grupo. Não, nesse grupo não acontece, né, Marquinhos? Não precisa, né, Gnome? Não, né? Mãe batendo em filho pra treinar. Aqui todo mundo é dedicado, hein? Ó, o Godozão empurrou o sofá lá, ó. Hoje tem, hein, Godozão? Você viu que ele rapou a cabeça, Gnome? Olha lá, olha lá. Eu vi. Olha aí. Tá até bateu o visual. Quarentena. Quarentena geral, meu, hein? Bom, vamos lá. Vamos embora, Gnome? Vamos, Gnome? Vamos, Gnome? Vamos, Gnome? Não, vamos lá. Vamos, Gnome? Vamos lá. Vamos lá. O som tá bom? Tá tudo bem aí? Vamos lá, gente. Prepara aí, pessoal. Começamos com 30 segundos de polichinelo, hein? Beleza? Quando você quiser, Gnome? Comendo aí. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Faltam 10 segundos. Aí. Vamos lá. Rajme, pode começar. Vai. Polichinelo. Vamos de polichinelo. É isso aí, hein? Polichinelo. É, polichinelo. Polichinelo. 30 segundos, hein? Vai ter intervalo, hein? É suicídio, né? Próximo é suicídio lateral, hein? É direto. Sem intervalo, hein, Gnome? É intervalo, hein? Suicídio lateral, hein? Falta 10 segundos. Próximo é suicídio lateral, hein? Prepara. Suicídio lateral. Suicídio lateral, hein? Vamos lá. Rajme, vamos lá. Rajme. Jaimé do suicídio. Jaimé do suicídio. Isso. Vamos lá. Rajme. Suicídio lateral. Mantém o ritmo. Isso. Isso. Flexão de braço. Próximo, hein? Falta 10 segundos. Aê. Prepara. Vamos lá. Flexão. Flexão de braço. Rajme. Vamos lá. 30 segundos, hein? 30 segundos. Vamos lá, galera. Vamos lá. Isso, galerinha. Vamos lá. 30 flexões. Vamos. 30? Caraca. Vamos. Vamos. Já faltam 10 segundos, você é isso aí? Vamos preparar a corrida com o joelho alto, hein? Corrida com o joelho alto, hein? Aê. Prepara a corrida. Tempo. Vamos lá. Rajme. Corrida. Corrida. Vamos. Vamos. Mantenha o ritmo. Isso. Um burpezinho para descansar depois, hein? Muito bom. Isso aí, isso aí. 10 segundos. Faltam 10 segundos. Um burpezinho para descansar, hein? Tempo. Vamos lá. Vamos lá, Emenda. Vamos. Vamos lá. Vamos, pessoal. Vamos lá, galera. Vamos aqui. Já foi metade da série. Vamos. Puxa. 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 Faltam 10 segundos. Coloca o próximo, sensei Abdominal remador Abdominal remador Preparar, vai Vai de meio Tem um pé no chão, hein? Muito bom 10 segundos Queimou o bacon Muito bom Olha o próximo, sensei Troca de perna Troca de perna Vamos lá Faz prancha Agime Tocando o joelho no cotovelo Isso Vamos lá Próximo, sensei Conferência É É Logo próximo Com as duas pernas É o do pole Isso, o agachamento, né? É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá agora Vai Salto Saltou Isso Saltou Rajime Rajime Agachamento com salto Pessoal Pessoal Vamos Depois Depois a prancha, né? A prancha é o Wesley Depois a prancha, sensei? A prancha é o Wesley Ele gosta, né? É Isso Faltam dez Beleza A prancha Prepara A prancha A prancha A prancha lateral Quem gosta de prancha É o Marcio O Marcio gosta de prancha Isso Acho que então Vamos botar mais prancha Para ele entrar mais Aí Outro lado Vamos Vamos Inverte o lado Inverte o lado Isso Preparou Rajime Tá valendo tempo Vamos É o último dessa primeira série Muito bom, pessoal É só manter É só manter, pessoal Só manter Isso Vamos lá O descanso tá vindo aí Muito bom Faltam dez segundos Vamos lá Boa Isso Aí Soro, Madeira Acabou a primeira série Muito bom, hein? Uhul Muito bom, gente Eu acho que todo mundo Quer fazer três Hoje Tem duas Não vai ser bom, não 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 Por aí Onde Augusto 4 séries hoje, pessoal Vamos 4 séries hoje 4 séries Vou ver a câmera aqui um pouco, tá? Maluca Só dois, gente Só dois, gente Só dois, gente 4 séries hoje Vamos 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 lá Vem Quatro Hoje Vamos lá, Godô Quatro Não dá tempo, Ceixi Quatro séries Se quatro Não dá tempo, Ceixi Não dá tempo Não dá tempo Quatro Sério Não dá tempo Não dá tempo, garotada Eu acho que tá bom Vem pra vocês Vem pra vocês Vem pra vocês, hein Pessoal O que você acha? 4 séries hoje? Vem pra vocês Vem pra vocês, hein? Tá frio mesmo aí, hein, cara Camila Tá frio mesmo, rejected Tá frio mesmo aí, cara Só uma balada aqui, ó Tá frio dozão Sai no fruto boys lá Foi Boa Boa Quatro E aí, sensei? Quanto tempo, hein? Sensei, seu som tá falhando. Não sei se é meu fone ou seu som. E aí, pessoal? Tá todo mundo ouvindo o sensei lá? Tudo bem aí? Prepara, sensei. Prepara. Quem tá ouvindo bem, sensei lá, isso aí. Tô jogando, pessoal. Entra aí, que o pessoal não tá te ouvindo. Tô ouvindo os dois. Tô chechei. Tô muito alto. Vou fechar o áudio aqui, hein? Até lá. Entra aí, testa teu som aí. É, então. Vamos preparar. Prepara, pessoal. Testou, Léo? Você tá me escutando? Eu tô te escutando. Léo, você tá me escutando. Vamos lá. Então, vamos lá. Prepara. Polichinelo, hein? Prepara, galera. Polichinelo. Preparou. Isso. Prepara. Calma. Tá aqui. Faltou dez segundos. Dez segundinho pra começar. Vamos lá, galera. Agora, hein? Vamos lá. Polichinelo, hein? Agilê. Mantém o ritmo. Vamos? Isso. Tá valendo, hein? Tá valendo. Polichinelo. Tá valendo. Agilê. Próximo é suicídio lateral. Muito bom. Vamos manter. Mantenha o ritmo. Suicídio lateral, hein? Aí. Vai. Regime. Suicídio lateral. Regime. Suicídio lateral. Vamos? Movimentação. Põe a mão no chão. Abra a perna. Flexiona a perna. Vamos. O próximo exercício é a flexão de braço. Flexão de braço. Faltam dez segundos. Faltam dez segundos. Aê. Prepara. Flexão. Vamos lá. Flexão de braço. Vamos lá. Regime. Valendo. Regime, sensei. Vamos lá. Vamos lá. Flexão. Vamos, galera. Eu quero 30, hein? Eu quero 30. Marquinha. Mantém o ritmo. Marcho. Vamos lá. Tá? Carnão. Sangra. Dez segundos, sensei. Faltam dez segundos. Pé. O próximo é o passo, hein? Pega o próximo. Corrida com o joelho alto. Corrida com o joelho alto. Vamos lá. Regime. Regime. Vamos. Corrida. Corrida com o joelho alto. Vamos lá. Vamos lá. Regime. Levanta o joelho. Levanta o joelho. Vai descansar um banho pedido. Aí sim. Aí separa. Separa os fortes dos fracos, sensei. Vamos. Separa as crianças, todos adultos. Aê. Vamos lá. Vai, filho. Vamos. Regime. Vamos. Regime. Isso. Calma o pessoal. Pelo menos dez, hein? Pelo menos dez, hein? Muito bom. Faltam dez segundos, sensei. Abdomen remada. Qual que é o próximo, sensei? Abdomen remada. Aê. Vamos pro abdômen. Prepara. Regime. Regime. Vamos. Abdomen remada. Vamos pessoal. Vamos pessoal. Vamos. Eu sou. Eu quero 30. Eu quero 30. Vamos. 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 Tempo. Falta dez segundos. Falta dez segundos. Vamos. Apoia a mão. Apoia a mão. Apoia a mão. Corrida. Corrida. Corridinha lá. Corrida com a mão. Corrida. Corrida no joelho. Vamos. Joelho no cotovelo. Vamos. Vamos. Joelho no cotovelo. Corrida no cotovelo. Vamos. Vamos. Me deixa com o ritmo. Faltam dez segundos. Tá acabando. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Corrida próximo. Pronto. Salto com as duas pernas. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ajime. Pode começar. Vamos. Soltando. Agarra. Agarra e salto. Agarra e salto. Empurra o chão. Empurra o chão. Vamos. Vamos. Muito bom. Muito bom. A gente vai pro abdômen depois. Vem prensa. Prensa lateral. Faltam dez segundos. Dez segundos. Isso. Aí. Prancha. Prancha lateral. Vamos lá. Agir. Vamos. Agir, prancha. Muito bom. Prancha lateral, pessoal. Pra encerrar a segunda. Muito bom, CC. E o último, hein? Vamos lá. Muito. Muito bom. Muito bom. Dois segundos. Mantém. Mantém, pessoal. Isso. Tempo. Do outro lado, CC. Do outro lado. Vamos. Vamos. Prepara. Vamos. Agir, vamos. Agir. Agir. Muito bom. Isso. Muito bom. Galera. Vai terminar, hein? Terminar o treino de terça-feira hoje. Isso. Muito bom, CC. Quarta-feira, CC. Tá perdido? Aí, 10 segundos. Fala, CC. O que foi? Quarta-feira hoje, CC. Hoje é quarta-feira? Aí. Tempo. Aí. Aí, galera. Boa. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito bom, pessoal. Morri, mas faço beijo, CC. Eu confesso. 23 participantes hoje, hein? Estou derretendo aqui. Muito bom, hein? Estou derretendo, pessoal. Estou derretendo aqui. Hoje é 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 23 hoje. 2, hein? 2, 3, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 3. 3, 3. 3. 3, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 2. 3. 3. 3, 2. 3. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa, Sandra. Muito bom, pessoal. Acabou? Ué, duas séries, velho. Mais um mais, um mais. Bora! Bora! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a terceira? Bora, a terceira. Então vamos lá, a terceira, Laís. Não dá tempo, Laís. Dá tempo sim, Laís. Vamos, vamos. Vamos para a terceira, vamos lá. Só o Bernie, só o Bernie. Dá tempo sim, vamos lá. Vamos para a terceira. Volta aí, galera. Volta aí, gente. Pera aí, então. Volta aí. Eu vou no Cronóvito aqui. Vamos lá. Não, gente, eu já enganizei aqui. Já está aqui. Vamos embora. Vamos ter que ser aqui, pessoal. Vamos lá. Para arrebentar. Vamos lá. Vamos. 30 segundos. Pera aí, pera aí. Deixa. Calma, gente. Estou calmo, estou calmo. O pessoal está pedindo, Laís. O pessoal está pedindo. Vamos treinar. Vamos. Volta aí, gente. Cicê, Laíto. Cicê, Laíto. Vamos lá, Cicê. Cicê, Laíto caiu. Cadê o teu solo, Laíto? Vamos lá, galera. Suicídio lateral, próximo. Suicídio, Léo. Suicídio. Vamos lá, Rajne. Suicídio lateral. Rajne. Rajne. Suicídio lateral. Vamos lá. Você está me escutando? Estou te escutando, Léo. Estou te escutando. Você está me escutando, Léo? Estou te escutando, Léo. Beleza. Então vamos lá. Tomando aí. Tomando aí. Faltam 10 segundos. Flexão de braço próximo, hein? Suicídio. Flexão de braço próximo, hein? Prepara. Flexão de braço. Prepara. Rajne. 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 Vamos lá. Flexão. Boa, galerinha. Boa. Esse é o espírito. Todo mundo por você. É isso aí. Vamos. Vamos. Corrida com o joelho alto. A próxima, hein? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Corrida com o joelho alto. Vamos lá. Prepara. Rajne. Vamos. Rajne. Vamos. Correndo. Tem o ritmo. Acelera, então. Vamos fazer acelerado, então. Acelera. Vamos, vamos. Isso, isso. É o último, Ceixi. Acelera. Vamos. Vamos lá. Boa, Pi. É o próximo. É descansar. 10 segundos. Faltam 10 segundos pro Boa. Vamos. Acelera. Uhul. Aê. Aê. Repara o Boe. Boe, Pi. Vamos lá. Aê. Vamos lá. Vamos. Acelera. 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 Vamos lá. Rapaz. Estou derretendo. Vamos. Estão de parabéns, moçada. Estão de parabéns, moçada. Vamos lá. É isso aí. A gente tem que querer mais. 10 segundos. 10 segundos. Abdômen, remada. 10 segundos. Vamos. Aê. Prepara. Abdômen, remada. Mudou. Abdômen. Vamos. Abdômen, remada. Ajime. Falendo. Ajime. Abdômen. Vamos. Isso, galerinha. Rapaz, eu estou morrendo. Vamos. Parabéns, pessoal. 10 segundos. Apoie as três mãos do céu. Corrida, hein? Vamos. Vamos lá. Prepara. Ajime. Ajime, Ceci. Vamos. 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 Corrida com as tuas mãos. Muito bom. Vamos, galera. Aí. Aí sim. Vamos últimos. Sempre queira. Um pouco mais, hein? Um dia. Um por cento melhor de todos os dias. Vai ser. 10 segundos. Isso. Vamos. Agachamento pulando. Agachamento pulando. Tá acabando. Agachamento pulando. Vamos. Isso. Ajime. Ajime. Vamos. Isso. Boa. Vamos, galera. Aí. Isso. Muito bom. Reca final, hein? Aí. Vamos. 10 segundos. Faltam 10 segundos. 10 segundos. Pra preenchar, hein? Pra preenchar. Vamos. Preencha lateral. Preenchar. Pra terminar na praia, Ceci. Vamos. Vamos lá. Agachamento pulando. Pra preenchar. Na praia. Na praia. Na praia. Parabéns, pessoal. Parabéns, galera. Mais uma. Mais uma. Mantei. Vamos. Acabou ainda, Ceci. Acabou. Vamos ver. Mais uma ainda. Mantei. Mantei. Falta mais um. Mantei. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Outro lado. Muito bom. Loco lado. Vamos. Isso, galerinha. Vamos lá. É o último, hein? Agachamento. É o último. É o último. Parabéns mais alto. Agora é a nota 10A, hein? Vamos lá. Uh! Que bom. Ah. É isso aí. Isso. Caraca. Aquele campeonato alvo que você quer. Aquele resultado alvo que você quer, hein? 5 segundos. Vamos. Muito bom. 10 segundos, Ceci. 10 segundos, Ceci. Aí, Reca. Fica aí, Ceci. Fica aí. Fica aí, tá acabando. Aê, sonha na dor. Aê, aê, aê. Uhul. Uhul. Tá sonando. Uhul. Tem. Só. Rapaz, pra quem imaginou, serão duas séries e seis. É? É? Aculpa, deu, André. Mais um, borra mais um. É, caramba. Último gás. O padre, desculpa. O padre, desculpa. 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 Último gás. Só se vocês pararem de respirar agora. É. Tudo. Eu vou respirar. Que coisa mais linda. Desculpa. Desculpa, hein? Parabéns, irmão Sado. Vai, Bruna. Parabéns, irmão Sado. É isso. Uhul. Obrigado, hein? Oi. Oi, cara. Tá. Obrigada, Marquinhos. Valeu, meu irmão. Foi demais. Doou um pouquinho, hein, Nenê? Foi demais, hein? Valeu, Marcio. Valeu, pessoal do Cedrão. Graças, galera. Cedrão. Tamo junto. Vai, gente. Tamo junto, galera. Valeu, Tocá. Valeu, gente. Comentários e vídeos no grupo, hein? Show, hein? Vocês estão demais. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira aí pra vocês, hein? Vai. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.